Ixi, a bolota se incomodou Ei você, sai fora, sai fora Eita, um lobo Cuidado com o lobo Olá amiguinhos, eu sou Yoshi E essa é minha maninha Haru E viemos aqui no Pet Park Dar um rolê Já vi que o local está bem cheio Então é um ótimo lugar Para fazer novos amiguinhos E por falar nisso Olha quem está vindo Olá amiguinhos Nossa, como você é peludona Mais bolotinha que a Haru E amiguinhos, já senta o vídeo Um like, já se inscreve agora no canal Para acompanhar as nossas aventuras E bora projolê Bora E lá vai a maninha querendo fazer amizade E a Haru não perde uma Ela gosta de fazer amiguinhos aqui Olha lá, já está fifizando É Yoshi, a Haru adora ser fifi, né Vamos botar a conversa em dia Com as amigas Com as amigas, né E a Haru É o momento de fifizar com todo mundo Então, bora Bora papai Vamos dar um rolê Eita Estou sendo perseguido aqui Ih, o Haru Fazendo pipi Marcando território Olha quem está vindo aí Olá amiguinhos Alkishari, tudo bom? Olha, tem um espirito aqui também Hum, olha o bora Pachorro grandão Chegou a hora de complementar todo mundo Olha, formou um pranhozinho aqui Quanta movuca, hein Mas esse aqui é bonitinho Gostou de vocês Olha, amiguinhos aqui Bem curioso, hein Fazendo amizade com a Haru Comigo Mas gostou, hein Olha, não para Ih, acho que tem um cachorrinho Que perdeu a bolinha Ô tio, tenta ver de quem é a bolinha aí É a sua a bolinha? Ele é fissu Não, não tem problema Ele é a sua, por favor Ele já vai devolver Não tem problema Pelo jeito, já achou a dona da bolinha E essa turminha aí está boa, hein Vocês não se desgrudam, ó Sempre juntinhos E até chegou mais um amiguinho novo aí Olá, amiguinhos peludo Tudo bom? Eita Nossa, quantos cachorrinhos aqui Ó Hoje é sonamento de cachorrinho Epa, 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 epa Hum, que folgado, hein E já foi embora Ih, olha quem está vindo de novo É o amiguinho aí, a Tshire Inclusive, ele gostou bastante da gente Acho que ele quer se unir a nossa família E lá vai a maninha querendo fazer amizade com os cachorros grandes Maninha Olha lá, o tripo do seu tamanho Olha quem está lá no fundo É a bolota Bolota voltou E agora virou um encontro de bolota Hehehe Hissi A bolota se incomodou E que é chegada no popô Eita Eu também te entendo bolota, eu também não gosto de ser tirada no popô E parece que as bolotas viraram as melhores amigas, hein? Que legal, duas focinhas Gostaram mesmo, Yoshi É, Haru, fez uma amizade muito legal aqui, hein? Ela é muito bonitinha Mas vamos agora dar um rolê Conhecer mais amiguinhas Bora, Yoshi, bora, Haru Vamos lá Oi, amiguinha Tudo bem com você? Hum, gostei do seu estilo, hein? Parece meio gótica, meio punk Legal, hein? Gostei bem do seu estilo, hein? Toda animada, toda alegre, olha lá E muito linda essa Chito, Yoshi Parece que ela tá desfilando, olha E desfilando com a Haru atrás Olha lá, Haru Haru não sossega Mani adora uma amizade Ih, olha a cavalaria chegando aí Olá, amigão Olá, tudo bem? Eita Esse grandão, hein? Oxi Oi, loco Eita Esse grandão, gente A gente é baixinho e já vai embora Olá, amiguinha Como você é bonita Ih, foi embora Já voltou agora Oi, amiguinha Eita Ih, foi embora de novo Não estou com muita sorte Ah, você de novo Vem cá Olá, tudo bem? Gostei da sua pelagem Olá, eu me chamo Yoshi Quer ser minha amiga? Hum E olha, eu sou bem legal Bem falador Mas eu só tenho um pouquinho de bata Não, Yoshi Não pode falar essas coisas, Yoshi Deixa pra depois Ah, papai É que temos que ser bastante sinceros Só assim a gente consegue boas amizades Isso é verdade, Yoshi Você tem toda a razão Por falar em amizade Olha a turminha aqui Tá grande, hein? Bom Já que eu não consegui amizade Então eu vou começar a brigar Ei Ei, você aí Sai fora Sai fora Vou te pegar, hein Vou te pegar, hein Melhor correr Não sei de levar o desaforo pra casa, hein Cuidado comigo Senão eu vou te pegar, hein Bom Passou Agora eu vou voltar a ser legal Só quis aproveitar mesmo essa movuta E a Haro continua fazendo amigos Agora um amiguinho pug É um pugão Pugão Olha quem está vindo ali Com uma cara toda animada Olá, amiguinho Olha Você é tão baixinho quanto eu Ei, minha Você está perdido? Ih Saiu correndo Olha Olha o Border Collie doido ali Acho que ele quer brincar com ele Bom Vamos vindo então, papai Acho que ele quer brincar com a bobinha Ih Olha de volta E amiguinho Essa é a minha mania Ela parece uma bobinha Mas não é Só pelo dia E lá vai o amiguinho Todo animado Que felicidade, hein Eita, um lobo Cuidado com o lobo, mania Ufa Só quis dar uma cheiradinha Hehehe E aí, ó Chegou a hora de partir Vocês conseguiram fazer bastante amizades Aí Foi um dia bem divertido Mas Chegou a hora de ir pra casa Ah, papai A gente podia ficar mais um pouquinho, né Sei que resolvi brigar um pouco hoje Mas eu sou bastante comportado Ah, isso sem sombra de dúvida Vocês são bem bonzinhos Então vamos pra casa Que vai ter um fixquinho pra vocês Obai Então vamos Vamos Vamos, vamos Bora Vamos chegar em casa bem rápido Tchau, amiguinho A gente tá saindo aqui Nossa, que escândalo vocês, hein Acho que vocês estão chegando Estão bem novos, hein Hehehe Então bora pra casa Que tem um gulovema E amiguinho Se você chegou aqui Já vai deixando aquele like E já se inscreva no canal Pra poder acompanhar As nossas aventuras E as nossas bagunças Além de muitas curiosidades Sobre o mundo animal E a Haroon não perde tempo Em fazer novas amizades Aqui com esse grandão Hehehe Eita, que sustante Então, amiguinho Vejo vocês No próximo vídeo Um beijos Tchau, tchau